Música Parti na porta do templo Fui visitar meu passado Encontrei tudo o que fiz No velho baú guardado Também as falsas promessas De um amor terminado Senti no peito a saudade De quem viveu ao meu lado No baú da minha vida Sem procurar encontrei Relíquias do meu passado Que com carinho guardei Lembranças do teu sorriso Que jamais esquecerei É uma linda mulher A primeira que eu amei Na minha velha memória O passado renascia Com calma fui recordando Do que ela me dizia Que amarei para sempre Com aquela voz macia Era pura falsidade De quem eu amei um dia As suas juras de amor Não sai do meu pensamento A solidão me abraça No meu triste apartamento A saudade me castiga Sozinho choro e lamento Porque a dor do desprezo É meu maior sofrimento